E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcão Motovlog, um canal dedicado ao mundo das duas rodas. Hoje estou aqui, reviewzinho rápido, extremamente objetivo. Saco estanque! O cara não gosta de alforje, o cara não gosta de carregar a mojila nas costas, quer amarrar ali no banco do garupa ou quer amarrar em alguma coisa na tua moto e não quer que as tuas coisas molhem. Estou aqui com dois modelos. Um modelo de 60 litros, que é esse laranjado aqui, e um modelo azulzinho, é um modelo de 40 litros. Vamos lá, esse aqui de laranjadinho, vocês desculpem que está um pouquinho sujo, ele é da marca Witwit, acho que é isso que eu pronuncia, ele é daquele que você compra na Decathlon, né? Então vou deixar aqui. Qual que é a vantagem desse cara aqui? Ele é um saco, claro, ele é maior, 60 litros, né? Só que ele tem essas alças aqui, então ele foi feito para você carregar ele como uma mochila, né? Então dá para você carregar ele como uma mochila, né? E tem as alças com regulador aqui, show de bola. E o resto é as travas padrão do saco estanque, né? Aquela que você tem aqui. Ele muda um pouquinho, porque o que acontece? Se for ele ser 60 litros, na hora que você... Vamos enrolar ele, se eu quiser ter uma ideia. Na hora que você enrola ele aqui, vamos enrolar ele. Você vai enrolar, o que vai acontecer? Na hora de enrolar, você enrolou aqui o teu saco estanque, aí você vai fazer... Ah, tá difícil enrolar, vamos lá. Ó, você vai fazer o fecho aqui, o primeiro fecho que você faz aqui. Os sacos estanques mais baratos, menores, ele acaba fazendo isso aqui, ó. Esse movimento. Que nesse caso aqui não, ele tem duas fivelas. Então ele tem uma fivela aqui, ó. Para você poder travar. Tem mais uma fivela aqui, ó. Que você prende. Ou seja, eu tenho duas fivelas para fazer a amaração. São dois pontos de fixação. Um de um lado e um do outro lado. Mais esse cara aqui no meio. Então ele é mais robusto, né? Você vai vendo o outro saco aqui mais simples, que ele não tem essas... Ele são só duas fixações. Então acaba sendo um pouco mais... Não tão preso. Mas eu acredito que isso aqui seria se você for usar no limite, né? Então você tá com o seu saco estanque cheião, tá bem lotado. Aí você vai dar aquela apertada e aí ele vai colocar. Então vai ter muita pressão aqui. Então essas fivelas plásticas, elas podem vir a quebrar, né? Virar a romper. Então você ter três distribui a força, né? E aí ele se torna um pouco mais resistente e tem as alças. Só que o que acontece? Esse da Decathlon aqui, ele tem um valor um pouquinho mais alto, sabe? Seja qualquer tamanho, ele tem um valor um pouco mais alto. Você vai estar vendo aí na tela os valores atuais aí da Decathlon na gravação desse vídeo. Aqui dentro o saco estanque, olha, ele tem uma estrutura durinha. Que é pra você poder fazer os encaixes. Aqui ele ainda mostra as regulagens, né? É um saco estanque muito bom. 60 litros, um tamanho assim excelente. Você vai ver uma foto aí, eu viajei pra Serra do Rio do Raço com a Super Road, levando todos os meus equipamentos dentro dele. E mais um saquinho de lixo, né? Um saquinho de lixo não pode faltar, né? Mas é um saco muito bom, só que eu acho ele um pouquinho caro. Então eu quero te mostrar uma opção, vamos deixar aqui do lado, que é essa opçãozinha aqui. Ela não tem uma marca. Eu vou deixar o link na descrição. Eu comprei no Mercado Livre. Aí o que acontece, né? Esse aqui é um saco estanque bem mais simples, né? Ele tem apenas, como o aranjado, tem três pontos de fixação. Esse aqui tem apenas dois, né? Então eu vou te mostrar pra ele como é que é. Esse aqui é um saco de 40 litros, né? Em termos de material, esse aqui é uma lona. Parece bem uma lona. Parece aquelas lonas de piscina, aquelas piscinas de mil litros. Quando você era criança, você comprava pra brincar. Esse aqui já parece um material mais de lona de caminhão. Durabilidade dos dois. Difícil dizer. Ambos são impermeáveis, eu testei. E eu acho que essa durabilidade vai ser muito parecida, né? Parece que esse, na verdade, é um pouquinho a coisa mais forte. Mas pode ser só impressão. Então esse aqui é a mesma coisa, né? Então você tá com ele, você vai enrolar, né? Você vai dar sempre três voltinhas, né? Então eu vou dar aqui as três voltinhas. Depois que você fez as voltinhas, como é que é o fecho desse tipo de saco? Você faz isso aqui, ó. Ele vai fazer uma volta e você vai travar. Então o que acontece? O saco estanque, ele fica travado aqui, ó. Então você vai ter o teu saco, as tuas coisinhas aqui dentro. Então tá aqui o único ponto de fixação. Aqui, na verdade, até ele teria que dar mais uma entortadinha. Pra ficar os dois pra cima. Aqui você poderia colocar até um daqueles mosquetãozinho de acampamento pra travar. Ou amarrar, ou até pra você poder suspender. Qual que é a vantagem desse cara? Também que esse cara tem um único ponto de fixação. Ou seja, se você encher ele, você fizer, sabe que você põe, então a mochila põe mais carga do que a mochila foi projetada. Você tá forçando a estrutura. Você vai sobrecarregar esse único ponto de fixação. Então se você vai ter um dois sacos estanque, ou quer um pra carregar pra outra coisa, não vai forçar ele. Esse aqui vai ser, vai te atender numa boa. Ele é muito bom e impermeável. Tem um único ponto de fixação. Agora se você é aquele cara que nem eu, um pouco meio exagerado, leva bastante coisa. Esse da WK, então, vai ser melhor. Porque você vai ter, tá vendo aqui, ó, três pontos, ó. Vai ter um ponto de fixação aqui. Na hora que for travar, você vai ter mais um ponto de fixação. E aqui você vai ter mais um terceiro ponto de fixação. A explicação que eu achei pra ele é que esse saco estanque aqui foi projetado pra você usar em caiaque, né. Então, ele pode mexer muito e esse cara aqui pode vir a escapar. Esse aqui tem três pontos. Na boa, sendo sincero pra você, os dois vão atender pra quem anda de moto sem nenhum problema, entendeu. Então se os dois vão atender sem nenhum problema, vai nesse aqui que é metade do preço. Ele é bem mais barato e vai te atender numa boa. Esse é o tamanho de 40 litros. Você vai achar ele de 10, de 20, de 30 e até de 60 litros, até maiores, né. Eu acho que mais de 60 litros pra moto fica complicado, tá. Se você vai pôr no lugar do garoto, eu já acho que vai ser um pouquinho complicado. Galera, esses aí são os dois, né. Ponto rápido. Aí fica uma questão de escolha. Se um dia você tem a vantagem de ter as alças, então justifica um pouco o preço ser maior pelos pontos de fixação. Mas esse aqui, ó. Barateza vai te atender numa boa, beleza. Forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Tchau.